Vimos a sua praça, Francisco Barreto Eita e tem, Deus levanta a mão e dá um gritão aí Por isso eu digo, não desista do teu sonho Corre atrás, se alguém te criticar, continua caminhando Eu tive que viajar o Brasil, porque aqui na minha cidade ninguém me dava valor Ninguém E Barretense tem que mudar o conceito, porque Barretense tem que ajudar Barretense, Barretense Nós temos que nos amar e nos valorizar Ajudar a cidade a crescer, porque o poder não é de ninguém O poder é só de Deus, de Deus É só de Deus, é pra Ele Você vai ter muita vitória nesse ano de 2024, em nome de Jesus Acredita nisso A tua vida vai ser honrada Pode ter certeza Por quê? Amar a Deus vale a pena Torcer pro Barretos vale a pena Ser Barretense vale a pena Honrar Honrar Deus, Padre, Família, o amor, o trabalho, a luta vale a pena E quem acredita nisso? Quem tem fé em Deus? Amar a Barretos E tá feliz Levanta a mão pra Deus, bate palma e dá um gritão Tchau, tchau, tchau Sempre vai valer a pena Sempre vai valer a pena Sempre vai valer a pena Uma dupla diferenciada Que é a cara do Rodolfo Que é a cara de Barretos Que vieram pela metade do preço Pra atender a prefeita e nos atender Não basta ter talento Tem que ter amizade Tem que ter coragem E eles vão fazer o melhor show pra essa traça Que Barretos já viu Toque, dance, curta, emocione os seus corações Como vocês Vem! E o meu gol! Vai com medo Vai com medo Vai com medo Vamos vocês E o meu gol! Afolhamos só E vai! Vem! O meu gol! A dança O que certo é? Coisas A CIDADE NO BRASIL 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 E o ouro pingado, dançando, chorando, chorando e dançando Dois pra lá, dois pra cá E eu sobrando, dançando, chorando, chorando e dançando Dois pra lá, dois pra cá E eu sobrando, dançando, chorando, chorando e dançando Todo mundo tem um sentimento, uma saudade pra beber energia e aquela velha paixão que tá aí, pra mexer o pulmão e soltar a voz que morreu dentro do senhor de Mães Eu não é! Essa faz parte da história de quando eu era pequeno, gente, olha Agora já que vocês veem todo mundo, os homens ajudam as mulheres Abra a aguela, sorte a voz e entra no show! Vem, vem, vem! Música Quem tem saudade de Deus, ainda gosta demais, não deve você ter demais Quem tem saudade de Deus, ainda gosta demais, não deve você ter demais Não só fica docente quando ele vai atrás Não só fica docente quando ele vai atrás Música É uma realidade da vida Música 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 O dia eu levo ao meu rancho, vamos curtir a natureza Vamos andar a cavalo, na papelada, na tempestade Quando a noite chegar, você vai curtir demais, porque eu vou te gostar O jeito que o cowboy faz, o cowboy vai te pegar Você fica com esse cara, com o cabelo arrepiado Com a cueca de fora, e o corpo tatuado E o nosso dia inteiro, analisando o seu carro E mais trabalho com ele, te deixar numa roda de suco, não vai mudar Sabe por quê? O cowboy vai te pegar 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 Levando o braço, levando o braço, levando o braço e levando a te bala O que é isso? O que eu levo ao meu rancho, vamos curtir a natureza Vamos andar a cavalo, na papelada, na tempestade Quando a noite chegar, você vai curtir demais, porque eu vou te gostar O cowboy vai te pegar 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 Você fica com esse cara, com o cabelo arrepiado Com a cueca de fora, e o corpo tatuado Ele tá sujeito, ele é atualizando o seu carro Mas na hora que ela é, ele te deixar na roda Mas isso tudo vai mudar Sabe por quê? Porque O cowboy vai te pegar O cowboy vai te pegar O cowboy vai te pegar É que o cowboy Vai te pegar Caguei a turma do nó de pé Caguei a turma da sua guarda, não Boa gente, eu trago a terra, o povo vai te pegar Caguei o grito do povão Hoje a tristeza já era, vem comigo agora Nesse bar que eu vou Só quero ver a alegria Que a pena é muito lindo, estude nesse estouro Boa gente, eu tô molhando um pedaço O cê de meu laço eu tô fácil, tô fácil Já preparei meu laço, lança no meu braço, uma botré que a branca Já preparei meu laço, lança no meu braço, uma botré que a branca Tchê, 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 tchê Cadê a turma do alto de pé? Cadê a turma da forma da mão? Olhando pra galera com molequinha Cadê o grito do porvão? Cadê o grito do porvão? Cadê o grito do porvão? Tchê, tchê, tchê Eu quero ver como é que cadê o grito das mulheres? Caça, pude ir nesse festão Cadê o grito dos filhos? Eu quero ver como é que cadê o grito das mulheres? Caça, pude ir nesse festão Cadê o grito dos filhos? Quem tá afim de viver só levanta o pé Faz um tropeiro E patinha a palma da mão E quem tem um compromisso Desencarna e olha a missa E de pena a emoção Eu quero ver como é que cadê o grito das mulheres? Caça, pude ir nesse festão Cadê o grito do porvão? Eu toquei o grito do porvão Eu toquei o grito do porvão E no som da caminhonete Tô ouvindo um batido Meu chapéu de amarga Trinta x cor de caramba É um esconde o meu olhar monteiro Carme garado de paixão Tira o som e adrenalina É um chapéu de amarga Eu toquei o grito do porvão Eu toquei o grito do porvão Se eu não partei, pra te falar, quero ouvir o grito da galera Hoje é dia que encontrei, sou sua emoção, nome de sua, quero ouvir o grito da galera Se eu não partei, pra te falar, quero ouvir o grito da galera Quem vai beber uma hoje, dá um grito! Quem já tá bebendo uma, levanta o braço! Nós vamos fazer o seguinte, hein? Já estamos no clima de final de ano, é o Natal, é o Natal luz Natal luz aqui de Barretos Clima de fim de ano, nós também vamos chamar um garçom aqui pra trazer um trem pra nós beber Nós já tá todo mundo no clima, e o Barretão tá incrível hoje Vamos chamar um garçom pra trazer um trem pra nós beber Pra esquentar a garganta, e dar uma afogada na paixão Garçom, dá alguma coisa pra nós beber! Já faz tanto tempo, que tudo acabou Mas meu coração com assólito, não se acostumou Eu só penso nele, não deixou no sol Saudade, supor, quero o dia inteiro Logo chega a noite, é um desespero Não aguento mais Não aguento mais Ajuda o embaixador, vai varrer Alguma coisa aí pra eu beber Hoje eu não consigo me controlar Esse amor passou todos os tempos Eu tô precisando desabavar Jogando mais Queira alguma coisa aí pra eu beber Não se preocupe se eu chorar Tô apaixonado Tô apaixonado Desesperado Vou ficar amando Eu só penso nela, não deixou no sol Saudade Saudade, supor, quero o dia inteiro Quando chega a noite, é um desespero Não aguento mais Não aguento mais Ouvidar de cara aí Tem alguma coisa aí pra eu beber Hoje eu não consigo me controlar Esse amor passou todos os tempos Eu tô precisando desabavar Tem alguma coisa aí pra eu beber Tem alguma coisa aí pra eu beber Não se preocupe se eu chorar Tô apaixonado Desesperado Vou ficar amando Se ela não voltar Tem alguma coisa aí pra eu beber Hoje eu não consigo me controlar Hoje eu não consigo me controlar Esse amor passou todos os tempos Eu tô precisando desabavar Tem alguma coisa aí pra eu beber Não se preocupe se eu chorar Tô apaixonado Desesperado Vou ficar amando Se ela não voltar Me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Que me mandou me avisar Porque se for verdade Nós vamos quebrar tudo agora Eu preciso ver Desta solidão Do amor Para o meu coração Alguém me falou que você me quer evitar Eu preciso saber Se foi mesmo você Se foi mesmo você Que me mandou me avisar Vamos quebrar tudo agora Chega daqui pra barrigar Vai Vai Vai